Fala galera ligado aqui no canal do BSR, mais um vídeo chegando, assunto vídeo de agora, o adiamento da Olimpíada de Tóquio deste ano de 2020 para provavelmente o meio de 2021, mas pode ser que seja realizada ainda neste ano de 2020, no fim do ano. Vamos entender o que aconteceu nesse movimento, que é um movimento inédito na história do movimento olímpico. A gente sabe, estamos passando por uma pandemia do coronavírus, um vírus que tem um alto poder de contágio, que tem uma taxa de mortalidade que tem preocupado demais muitos países, em especial a China, Itália, Espanha agora, é um vírus que atingiu praticamente o mundo inteiro e que foi derrubando competições uma atrás da outra, parou a NBA, parou o Libertadores, parou a Champions League, mudou a data da Eurocopa, mudou a data da Copa América e ficava aquela expectativa de quando o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador Local da Olimpíada de Tóquio iriam fazer o razoável, quando a razão ia vencer e os Jogos Olímpicos de Tóquio iriam ser adiados. E foram adiados nesta terça-feira, num pronunciamento do primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, e aí o Comitê Organizador Local, o Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio anunciou que a Olimpíada estava adiada e depois o Comitê Olímpico Internacional veio junto, veio na esteira e ratificando. Então, tem alguns pontos para falar aqui. O primeiro, mostra a gravidade do caso. Ao contrário do que muita gente, inclusive no Brasil, pensa, o caso não é um caso simples, é um caso que requer isolamento, é um caso que requer um fluxo mínimo de pessoas se movimentando e principalmente viajando. Dentro desse princípio, não havia razoabilidade para daqui a quatro meses nós termos centenas de milhares de pessoas dentro de Tóquio, uma das cidades mais povoadas do mundo, uma das cidades com o maior número de pessoas por metro quadrado no mundo, para a disputa de uma Olimpíada, em quatro meses daqui para frente. Só de atletas, se você juntar atletas, atletas, membros de comissão técnica e árbitros, só aí dão 20 mil pessoas, mais milhares que iriam viajar, mais milhares de japoneses que iriam conferir os jogos nas arenas, nos estádios, mais milhares de jornalistas que iriam se movimentar, não tinha como. Foi uma questão de razão, uma questão de razoabilidade os Jogos Olímpicos serem adiados e olha que, tanto o Comitê Olímpico Internacional quanto o Comitê Organizador Local tentaram ao máximo adiar essa decisão e ela foi tomada porque tinha que ser tomada. Então, do ponto de vista de logística, do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de segurança, não dava para a Olimpíada ser realizada. Por que é um movimento inédito? Muita gente me perguntou sobre isso no Twitter e no Instagram. Se você não me segue, segue lá no Twitter, arroba Vitor Sérgio, no Instagram, arroba Vitor Sérgio VSR. Mas por que você está dizendo que é inédito? Nós não tivemos Olimpíadas quando tivemos guerras, por exemplo, as guerras mundiais. Perfeito. Você não é inédito você cancelar uma Olimpíada. Você chegou lá e falou, ó, a Olimpíada de, por exemplo, 1940 que teria? É, 36, 40. A Olimpíada de 40 não foi realizada, está cancelada. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você adiar a Olimpíada. Inclusive, na Carta Olímpica, a Carta Olímpica é uma série de documentos que regem o movimento olímpico, lá estava escrito que uma Olimpíada não poderia ser disputada fora do seu ano original. Então, isso está na Carta Olímpica, dizendo o seguinte, que a Olimpíada, se fosse levar o pedra da letra que está na Carta Olímpica, a Olimpíada seria em 2020 ou não aconteceria. E não é isso que fez, por uma questão justa do coronavírus, você modificou, você vai modificar, inclusive, a Carta Olímpica, acho que com razão. E aí, vamos para o campo esportivo. Por que também faz sentido a gente adiar a Olimpíada no campo esportivo? Porque a preparação de todos os atletas já está prejudicada. Você não tem nenhuma dúvida que, quando você tem um atleta de ponta, um atleta de primeiro nível, parado, e por mais que todos nós possamos nos exercitar em casa, não é a mesma coisa. Você fazer um treino de peso em casa, fazer um treino funcional em casa, não é a mesma coisa do que você fazer o seu treino de preparação para a Olimpíada. Todo mundo já está prejudicado. Então, do ponto de vista esportivo, também faz sentido você adiar. Sem contar algumas modalidades que ainda não estão classificadas ou que fariam pré-olímpicos no meio do caminho. Por exemplo, o basquete. O basquete ainda vai fazer, o masculino ainda vai fazer vários pré-olímpicos ao redor do mundo. Você ainda teria mais gente se movimentando, mais gente tendo que viajar. E o que faz? Você classifica quem? Se o basquete, por exemplo, não está classificado. Então, você tem toda uma questão. Esportes individuais, como atletismo, como natação, é tudo cientificamente estudado para o pico do atleta ser exatamente na semana da Olimpíada que ele vai competir, na semana que ele vai entrar na piscina, nas pistas ou no tatame. Tudo isso é feito. Então, isso já está tudo prejudicado. Isso já está tudo atrapalhado. Então, também, do ponto de vista esportivo, fazia sentido você adiar a Olimpíada. Quando será? Provavelmente, segundo o primeiro-ministro japonês colocou no Twitter, provavelmente no meio de 2021. Então, vamos recapitular. Ponto de vista logístico, faz sentido adiar. Do ponto de vista de saúde, faz sentido adiar. Do ponto de vista de segurança, faz sentido adiar. Do ponto de vista esportivo, faz sentido adiar. Então, a gente chega à conclusão que o adiamento é bem feito. Talvez tenha só demorado demais. Acho que, na prática, não vai modificar muita coisa. Mas acho que passou a sensação aí que o COI quis esticar a corda o máximo que pudesse. Mas, os Jogos Olímpicos estão adiados. O Tóquio 2020 provavelmente será Tóquio 2021. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, você já sabe. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve no canal, nesse botão vermelho que tem escrito aqui embaixo. Inscreva-se, caso você não seja inscrito. Sininho das notificações para você ser avisado quando tivermos outros vídeos. Quero fazer um vídeo por semana, a partir de agora, para a gente movimentar o canal. E eu sempre deixo dois vídeos de sugestão na tela. Assiste mais um. Toda vez que você ver dois vídeos seguidos, um vídeo na sequência do outro, você ajuda o canal do VSR a crescer. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.